Acha que vai gostar? Veja, não é lindo? Mandei que levassem aquela coisa monstruosa e mandasse este aqui que é muito mais bonito e muito mais adequado para você, não concorda? Oh, mais uma coisinha, Harold. Marquei seu segundo encontro pelo computador hoje de manhã e ela parece uma garota muito sossegada. Gostei muito deste carro. Espero que você também goste. Acha que você está fazendo. Sua carteira, madame. Eu não tenho, não acredito nelas. Ah, há quanto tempo está dirigindo, madame? Cerca de 45 minutos, não é, Harold? Esperamos sair mais cedo, mas sabe como é meio difícil achar uma caminhonete? E a sua? Não, eu a peguei. Pegou? É, é que eu tenho que plantar minha árvore, bem. Na verdade, não é minha, mas gostaríamos de poder plantá-la o mais cedo possível. Eu acho que não entendi, madame. Está bem, vamos embora. Foi um prazer falar com o senhor. Ele foi muito gentil. É. Acho que está me seguindo. É mesmo? Ah, policia, sempre querendo brincar com a gente. Faltou! Aplausos A arvorezinha está bem? Sim, está Ainda bem Pronto Adoro sentir a terra Você não gosta E o cheiro É a terra A terra é o meu corpo Minha cabeça são as estrelas Quem disse isso? Não sei Eu acho que fui eu Não é maravilhoso Tudo ao redor de nós Criaturas vivas